Centrais sindicais divulgaram uma nota em que defendem o debate pela revogação da reforma trabalhista sancionada durante o governo de Michel Temer em 2017. O gesto das entidades foi impulsionado pela Espanha. No último dia 28, o Conselho de Ministros do país europeu aprovou uma proposta que visa reformular as regras laborais e as relações de trabalho, adotadas pela reforma trabalhista de 2012. A alta do desemprego na Espanha está entre os motivos da formulação da nova proposta. Hoje, a taxa chega a 14,5%, uma das mais altas da Europa. Antônio Lisboa, secretário de Relações Internacionais da Central Única dos Trabalhadores, comemora contra a reforma da Espanha e afirma que o movimento pode inspirar o Brasil. Não há dúvida de que é um avanço muito importante na Espanha. No caso, a recuperação, se não na totalidade, mas em boa parte nos pontos centrais da reforma trabalhista feita anos atrás, que inviabilizou o estado de bem-estar social e os processos de negociação coletiva naquele país. Então, isso, sem dúvida nenhuma, serve de exemplo, serve de uma referência para que isso possa acontecer no Brasil, na possibilidade, por exemplo, de dar a eleição do ex-presidente Lula para mais um mandato. Então, não há dúvida nenhuma que possa ser uma referência. A proposta de revogação da reforma trabalhista da Espanha é fruto de uma negociação complexa entre o governo, o empresariado e as entidades sindicais. Para Miguel Torres, presidente da Força Sindical, esse é um dos desafios que o Brasil enfrenta na tentativa de articulação para revogar a reforma trabalhista, já que desde a posse, o governo Bolsonaro não mantém um diálogo aberto com os representantes da classe trabalhadora. Nós procuramos o governo para estar conversando, explicando a nossa pauta e em nenhum momento o governo nos recebeu. Algumas secretarias ainda, mas temas muito específicos nós conseguimos conversar. Agora, a nível federal, a nível de vice-presidente da República, nenhuma reunião. Isso prova o descaso que o atual governo tem para os trabalhadores. Então, isso é caracterizado que o governo aqui, em vez de fazer um canal de negociação, ele criou um grupo de autos de trabalho, que é o chamado Gaete, que está propondo uma outra reforma em cima da reforma, que é precarizar mais do que está precarizado. O presidente da Força Sindical acrescenta ainda que a mudança da conjuntura política do país também é essencial para que seja possível o debate sobre a revogação da reforma trabalhista. As negociações na Espanha foram feitas ao longo dos meses após a eleição do primeiro-ministro Pedro Sanches, do Partido Socialista Operário Espanhol. O cenário na Espanha foi um cenário também que foi construído uma frente ampla lá para se ganhar as eleições e isso estava no bojo das negociações, estava essa reforma. Então, foi possível porque forças democráticas se uniram em uma frente ampla e os trabalhadores acreditaram nisso e votaram nessa frente ampla e isso ajudou a concretizar essa parte. Aqui no Brasil nós vamos trabalhar para isso. Lógico que nós temos para isso, nós vamos ter um presidente que tenha uma visão mais moderna, mais progressista e também precisamos melhorar muito o quadro do nosso cenário no campo dos deputados e no outro cenário também. A reforma trabalhista brasileira foi inspirada naquela adotada em 2012 pela Espanha. Ambas as propostas foram aprovadas sobre o argumento de modernização e criação de novos empregos. Mas, conforme ressalta o secretário de Relações Internacionais da CUT, o resultado foi o inverso disso. Hoje, são mais de 12,9 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados, segundo o IBGE. E qual foi o resultado de 2017 para cá? Milhões de trabalhadores desempregados ou desempregados ou desalentados, como nós temos aqui no Brasil. Portanto, quase 25% da força de trabalho. O aumento indiscriminado do trabalho informal. O aumento do desemprego, do desalento, da retirada de direitos dos trabalhadores. Portanto, aquilo que a reforma prometia e que alguns acreditavam, nada disso aconteceu. O que aconteceu foi o contrário. A gente piorou, atrasou em um século as relações laborais no país com a reforma trabalhista brasileira. Por isso, ela tem que ser constante, pauta constante do movimento sindical para que a gente possa revogar essa reforma aqui do Brasil. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.